Educar, a educação transformando vidas. Oferecimento, Giga Vestibular Uninorte 2021.1. Eu faço o futuro. E aí, vestibulandos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Fildes, sou professor de Geografia, e hoje o tema é Urbanização. Você sabe o que é esse processo? Ele é um assunto que geralmente cai bastante no Enem, mas poucas pessoas conseguem entender as suas nuances. A primeira parte para você entender o processo de urbanização é saber a diferença entre crescimento urbano e urbanização. O crescimento urbano é o crescimento físico das cidades. A gente vai ter mais prédios, a gente vai ter mais shopping centers, mais casas, os bairros ficam mais alongados, as cidades crescem nas suas bordas. Então, todo o crescimento físico e estrutural é crescimento urbano. Já no processo de urbanização, é a transferência de pessoas do campo para as cidades, através do êxodo rural. O êxodo rural acontece quando a gente vai ter a mecanização do campo ou outro fator que expulsa as pessoas do campo. E aí elas vão morar nas cidades, atrás de melhores condições de vida. Esse inchaço da cidade é o que a gente chama de processo de urbanização, tudo bem? Um país, para ele ser considerado urbanizado, ele precisa que, sim, mais de 50% da sua população mora nos principais centros urbanos, que é o caso do Brasil, tudo bem? À medida que as pessoas vão morando dentro da cidade, elas vão criando tipos de cidades. O primeiro delas é a metrópole. A metrópole é uma cidade já com toda a estrutura, ela vai ter mais de 2 milhões de habitantes e ela vai ter grande influência na região onde ela está empregada. Um exemplo de metrópole é Manaus. Manaus é uma cidade no coração da Amazônia que vai ter influência sobre as cidades aqui no entorno, como, por exemplo, Mandacapuru e Iranduba. Tudo bem? E à medida que a metrópole vai criando essa influência nas cidades próximas, isso cria a região metropolitana. E aí a gente vai classificar essas cidades próximas à metrópole, como eu falei para vocês, Iranduba e Manaus, nós vamos chamá-las de cidades satélites. E o que é basicamente uma cidade satélite? É aquela cidade que tem um processo de urbano, vai ter ali uma escola, vai ter um banco, vai ter um supermercado, mas ela não vai ter os serviços específicos que tem dentro da metrópole, como, por exemplo, universidades, hospitais especializados em determinadas doenças. Então, cabe que as pessoas que vêm das cidades satélites passam a ir para a metrópole para usufruir desses serviços. Aqui no Amazonas, por exemplo, a gente tem os estudantes, tanto do Iranduba quanto de Mandacapuru, que vêm para a cidade para estudar na OEA. A gente sai com aqui durante o dia, estudo e volto para os seus municípios. Então, essa relação entre uma cidade satélite e uma metrópole, a gente vai chamar de região metropolitana. Tudo bem? À medida que essas cidades satélites vão crescendo em tamanho e imponência, elas podem criar o processo de cornubação. O que é cornubação? É quando duas manchas demográficas acabam se unindo. São duas cidades que crescem tanto que elas se encontram de forma física. Você não consegue dizer aonde começa uma e termina a outra. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tinha ali um processo de cornubação acontecendo, que era o eixo São Paulo-Rio de Janeiro. As duas cidades eram metrópodes, estavam crescendo, mas acabaram que elas não se encontram, né? São Paulo cresceu aí para a banda de Santos e não para a banda do Rio de Janeiro. Mas esse processo de crescimento das duas cidades caracteriza o processo de cornubação. Tudo bem? E à medida que as cidades vão se enchendo por causa da doença do rural ou porque é outro processo migratório, a gente vai ter as megacidades, né? O que é uma megacidade? É quando uma cidade bate a meta ali de 10 milhões de habitantes, né? Como é o caso aqui no Brasil da cidade de São Paulo, uma das maiores cidades da América Latina. Aqui são tantas pessoas que elas cresceram em tanta influência e população que ela se tornou uma megacidade. E isso é um fenômeno relativamente recente. Há três décadas atrás, nós tínhamos apenas três megacidades. Hoje, elas chegam ali no entorno de 27 espalhadas pelo mundo todo. E aí, à medida que essas cidades vão crescendo, elas também podem passar pelo processo de megalópole. E o que seria ali uma megalópole? É basicamente uma metrópole, ou duas metrópoles, ou mais metrópoles, que acabam se encontrando. Elas crescem tanto que elas se encontram uma com a outra, formando uma grande cidade. Por exemplo, no mundo, a principal megalópole que a gente conhece é Boys Washington, que é ali a área de Washington, Boston, que liga ali junto com Nova York. Elas cresceram tanto que elas acabaram se conectando. Você não consegue distinguir aonde começa Boston e aonde começa Washington. Tudo bem? Esses são os principais tipos de cidade. Mas por que uma pessoa leva a sair do campo para a cidade? Aqui no Brasil, esse fator começa ali na década de 30, no governo de Getúlio Vargas. Ele vai começar o processo de industrialização do Brasil. Só que esse processo de industrialização acabou acontecendo antes do processo de reforma agrária, né? A de Revolução Verde, na década de 50. Então, como a gente não tinha uma estrutura agrária muito presente naquele período, acabou que à medida que as fábricas vinham chegando, as pessoas vinham se mudando para próximas das cidades, já que lá conseguir emprego era mais fácil. Lembrando que o processo de industrialização começa ali na Inglaterra no século XVIII e vai chegando ali para os países subdesenvolvidos um pouquinho mais tarde. No nosso caso, ali na década de 30. À medida, então, que os governos vão aumentando o processo de urbanização, as pessoas vão morando dentro das cidades, vão criando as periferias, as favelas, e as cidades vão cada vez mais se alongando, crescendo, né? Criando todas essas cidades e também gerando problemas urbanos. Por exemplo, um problema urbano que a gente enfrenta aqui no Brasil são as periferias, áreas que são extremamente pobres, dentro ou próximas de centros urbanos. Então, acaba que a população fica marginalizada dentro da cidade. A gente percebe, por exemplo, que os melhores serviços e os centros comerciais estão mais próximos à cidade, mais próximos do centro da cidade. E esses serviços são mais difíceis ali nas bordas da cidade. Isso se dá porque o processo de urbanização, a periferia, geralmente fica ali próxima da borda da cidade. Tudo bem? Quando você entende esse processo, você consegue perceber, por exemplo, a dinâmica da população brasileira. O nosso processo de urbanização, ele acontece no nosso litoral. Mas isso também se dá pela questão histórica. O Brasil foi colonizado pelo litoral. Começou por Salvador, vai descer ali para o Rio de Janeiro, São Paulo. Então, boa parte da população e boa parte do crescimento urbano do Brasil se encontra ali no nosso litoral. As partes, por exemplo, do Norte e Nordeste e do Centro-Oeste não vai ter um grande processo de urbanização. Isso por quê? Porque boa parte das pessoas ainda moram no litoral. Tudo bem? Para mais dicas como essa, você encontra aqui no nosso portal.